Tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre selênio. Selênio é um elemento traço muito importante no metabolismo do nosso corpo, principalmente da tireoide, que eu vou conversar certinho com vocês. Vocês vão entender a importância do selênio para ajudar no bom funcionamento dos hormônios da tireoide e outras funções que a gente vai conversar também. Aproveito aqui para pedir para vocês, se vocês estão curtindo, gostando dos vídeos, dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal do YouTube para a gente continuar cada vez mais fazendo vídeos aí, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários aqui embaixo que eu vou respondendo, ok? Então, o selênio, ele é encontrado na natureza em alguns alimentos, principalmente nas vísceras, frutos do mar, no ovo, e o mais comum que todo mundo sabe é na castanha do Pará, que é rica em selênio. Assim, para você ter uma reserva de selênio adequada, é importante você consumir diariamente uma porção desses alimentos que contenham selênio. Então, por exemplo, uma castanha do Pará, consumir pelo menos umas duas, três castanhas do Pará por dia para dar dose mínima, que eu vou falar lá na frente um pouquinho, para dar dose mínima adequado para o consumo diário, importante para a nossa saúde. Na função da tireoide, como que funciona o selênio? A tireoide produz o T4, o T4 produz um pouquinho de T3 também, mas principalmente o T4. O T4 não é o hormônio ativo. Para o T4 se transformar em T3, que é o hormônio ativo, ele necessita do selênio. Ou seja, a pessoa que está fazendo reposição hormonal, tem hipotireoidismo, está tomando hormônio para repor essa deficiência, está tomando o T4, que é a levotiroxina, pode ser que a pessoa não esteja tendo os benefícios da reposição hormonal, porque ela toma T4, mas o T4 sem selênio não se transforma em T3, que é o hormônio ativo que vai entrar dentro da célula e causar os benefícios que esse hormônio deve fazer no nosso organismo. Então, as pessoas estão tomando, não conseguem emagrecer, continuam sonolentas, continuam inchadas, edemaciadas, queda de cabelo, unha quebradiça, por hipotireoidismo, usando o hormônio da tireoide, mas um elemento traço tão importante e desprezado, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, que pode fazer total diferença na saúde da pessoa que está tratando da tireoide. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Outra coisa importante, ele é um poderoso antioxidante, ele atua a nível celular, diminuindo a quantidade de radicais livres, ele age dentro da célula, combatendo os radicais livres. O selênio é muito importante na prevenção de alguns tipos de câncer, principalmente de fígado, próstata, ele diminui bastante a incidência, existem vários estudos mostrando isso. Então, a dose recomendada diária de selênio é ao redor de 55 microgramas por dia para uma pessoa adulta, acima de 14 anos de idade. A gestante, ela necessita de um pouquinho mais de selênio por dia, em torno de 60 microgramas dia. E quem está amamentando, necessita de 70 microgramas de selênio por dia. Uma coisa muito importante é que o ideal é a gente adquirir o selênio na alimentação. Por isso que eu falei das castanhas, o uso constante de castanha ou comer vísceras, comer fígado, vísceras, animais, frutos do mar. É importante também diário para você repor esse selênio diariamente. Quando você vai repor esse selênio, para, por exemplo, dar um estímulo para as pessoas que têm hipotireoidismo, aí o ideal é essa reposição ser feita por um médico, com acompanhamento médico. Para quê? Para que não tenha excesso de selênio também no nosso corpo. Ok? É isso, pessoal. O recado de hoje. Muito obrigado por tudo. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.